Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar de limpeza e de limpeza do cabelo, purificação de raízes basicamente. Então eu venho-vos mostrar aqui um conjunto que estou a usar há algum tempo, já comprei até mais do que um conjunto destes que vos vou mostrar, que é o shampoo El Vive, aqui da L'Oreal, de argila extraordinária. Portanto, aqui eu comprei a embalagem de 370 ml, este shampoo eu comprei com 50% de desconto, eles muitas vezes, os supermercados põem 50% de desconto nestes shampoos, nas várias variedades, nas mais, todas as variedades que eles têm, portanto, estes de El Vive facilmente no Pink Doce, no Continente, conseguem este shampoo com 50% de desconto. Ora é esta embalagem de 370 ml, ora é até maior a outra, que eu penso que deve ter para e 750 ml, anda por aí, eu geralmente compro esta, a de 370 ml. Então, este shampoo custa habitualmente 590 ml, este tamanho, 590 ml, e eu comprei à volta de 3, 3 euros, ok? Portanto, ele é assim, este azulinho, estão a ver, esverdeado, assim, embalagemzinha, é normal, portanto, como todos os El Vive, todas as variedades. E, então, este shampoo é composto por 3 argilas. Então, a argila serve mesmo, é tal como quando pomos na cara para retirar a oleosidade, não é? Nas máscaras de argila, por exemplo. O shampoo também é para quem tem o cabelo, eles dizem normal, mas eu penso que isto aqui é o normal mesmo para oleoso, portanto, quem tem o cabelo com um bocadinho mais de oleosidade. Às vezes temos as pontas secas e as raízes oleosas, portanto, para estes casos, ok? Ele faz uma lavagem muito boa do cabelo, portanto, eu acho que ele purifica e deixa assim mesmo o cabelo mais solto, notam assim que os cabelos ficam mais soltos. Gostei muito dele, tem um cheirinho também muito agradável, floral, assim, estão a ver, eu vou tentar mostrar-vos, ele é clarinho, assim, assim, é assim, cremoso, clarinho, estão a ver, e tem um cheiro floral, não cheira a argila, assim, é aquele característico, sabem, das máscaras de argila. Portanto, este shampoo é ótimo mesmo para hidratar ao mesmo tempo que lava muito bem, purifica principalmente as raízes, que é esse o objetivo, não é? Retirar a oleosidade e vão notar mesmo que o cabelo fica mais solto, sim, mesmo muito melhor. E eu até acho que dura mais, assim, a notar-se depois a oleosidade no cabelo mais dias, sabem? Leva mais tempo, portanto, ele retira mesmo a oleosidade. Portanto, o shampoo, basicamente, é para isto, assim, ok? E para quem tem as raízes oleosas, ok? Adoro, utilizo, assim, uma vez por semana, por exemplo, depende, às vezes, mais no verão, mais no inverno, às vezes no verão, temos tendência a um bocadinho mais, e às vezes a ter o cabelo oleoso, assim, a raiz oleosa, mas depende até das circunstâncias. Às vezes, notamos que está a precisar, assim, de uma limpeza maior o cor cabeludo, pronto, e então, este é um shampoo ideal para isso, ok? Depois, eu utilizo em conjunto com esta máscara, a máscara de argila extraordinária também, portanto, é o conjuntinho. Ela custa, habitualmente, 7,90€ e também a comprei com 50%, portanto, ficou-me a cerca de 4€. E então, esta máscara, ao contrário da maior parte das máscaras, esta é uma pré, é antes do shampoo, portanto, é uma pré-máscara, ok? É assim, vou-vos mostrar, é assim, verdinha clara, e o objetivo também aqui, e esta máscara, atenção, só se usa mesmo nas raízes. E o que eu faço, portanto, não nunca nos comprimentos dos cabelos, ok? E o que eu faço é, ela é bastante densa, assim mesmo, a máscara é bastante densa, e o que eu faço é, secção por secção, assim, do cabelo, portanto, abro, assim, ligeiramente riscas no cabelo, tiro uma porção, não é preciso muita quantidade, porque senão vai ser extraordinariamente difícil depois do enxaguar, e então o que eu faço é tirar, então, assim, uma porção para a mão, ponho, assim, aqui, assim, na mão, nos dedos, assim, e depois vou abrindo, abrindo, assim, secção por secção do cabelo, e vou pondo só nas raízes, nos sítios até onde a gente acha que o cabelo está mais, pronto, tem tendência a ficar mais oleoso, geralmente aqui, assim, na entrada do cabelo, por exemplo, portanto, onde notemos maior oleosidade. Deixam atuar cerca de 5 minutos e depois retiram com água muito abundante, e quando eu digo água muito abundante, tem mesmo que estar ali um bocadinho com o chuveiro para retirar totalmente a máscara, porque se deixam algum bocadinho da máscara, depois do cabelo estar, quando estão a secar, ou quando estão depois a pentear, vai-se notar que fica, assim, parece que não é a pegar, mas fica o cabelo rijo, sabem? Portanto, eu da primeira vez que utilizei, devo ter posto um bocadinho a mais, e aconteceu-me isso. Das outras vezes, diminui a quantidade e já não tive qualquer problema. Portanto, muita atenção no enxaguar do cabelo, ok? E também na quantidade que aplicam, porque ela é bastante densa, eu posso até aqui mostrar, assim, que vão perceber, estão a ver? Ela é uma máscara bastante densa, e então tem que ter cuidado mesmo na aplicação. Portanto, eu ponho, assim, uma quantidade, assim, quase, é suficiente, duas vezes isto, por exemplo, nas secções, assim, do cabelo, e pronto, é suficiente, não podem aplicar mais. Esta já não tem o cheiro do shampoo, que o cheiro do shampoo, como vos disse, é bastante, assim, floral e agradável. Esta tem aquele cheiro um bocadinho, é das máscaras mesmo da argila, aquelas que pomos na cara até, assim, portanto, é mesmo, quase o cheiro mesmo da argila, ok? Eu não diria que é muito agradável, porque não é este cheiro, no entanto, o produto funciona. E é isto que queremos, não é? Ele retira realmente a oleosidade, gosto imenso, e quando sinto, assim, nas alturas em que o cabelo é que sinto, que está mais oleoso, recorro muito a isto. Às vezes uma vez por semana, outras vezes uma em cada duas semanas. Portanto, quando queremos fazer, assim, uma lavagem um pouco mais profunda ao cor cabeludo, ok? É um produto que gosto bastante, acho que tem uma relação qualidade-prece excelente, porque funciona. E então, faz parte já aqui dos meus cuidados do cabelo. Tenham atenção, não coloquem a máscara no comprimento, porque senão vai ficar o cabelo muito seco e espetado, e não vai ficar bom. Portanto, só mesmo no cor cabeludo, secções de cabelo, assim mesmo, abram risquinhas no cabelo e coloquem a máscara. Não é preciso massajar, nem nada disso, é só assim espalhar, tá bom? E vão ver que é um produto que funciona, é mesmo um tratamento. O shampoo também, aqui, podem utilizar, mesmo que tenham o cabelo normal, mas já sabem, com uma tendência para oleosidade nas raízes, podem utilizar o shampoo, normalmente, como um shampoo totalmente normal. Ele não tem silicone. Acho excelente. E um cheirinho também muito bom. Promete 72 horas de pureza, mas eu digo-vos que se nota mesmo o cabelo muito mais, até parece que fica um bocadinho mais volumoso, assim, portanto, mais, assim, fofos, assim, sabem? Mais leve, no fundo, assim, e controla a oleosidade, que é ótimo, ok? Portanto, fica aqui a dica, então, experimentem este conjunto, que eu acho que vão gostar, se têm, então, o cabelo, assim, um bocadinho mais com oleosidade de raízes, ok? Fica, então, aqui a dica. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Beijinhos grandes a todas e subscrevam o canal, não se esqueçam. Beijinhos!